Conhecido cada vez mais E ter essa distinção As pessoas amarem Porque o cara tem essa profissão Quer dizer, o cara que trabalha fazendo cigarro Na Souza Cruz Exatamente Eu conheço um pastor que trabalha na Souza Cruz É verdade Então quer dizer, o cara é pecador É um miserável, é um desgraçado Porque ele pega e vende cigarro para os outros Com certeza Agora vamos fazer o seguinte, mas a gente volta Você não sai daí não Que no próximo bloco tem mais Essas perguntas são esclarecedoras Mas é também para orientar você Já que a gente fala de música Estamos aqui no Manga Music Para você saber que nem tudo que a gente julga Está julgando certo Presta atenção Esse aqui é o In Estúdio No Manga Music Na Diário TV E daqui a pouquinho a gente volta com o Ed Wilson Beleza? Hoje colocamos à prova o desempenho da Bridgestone Os pneus Turanza Ok, estamos aqui Marcos Góes Em estúdio pela Diário TV Com o nada mais, nada menos Ed Wilson Caralho Vou falar na sua língua Pra você sacar De um barato diferente Você vai gostar Uma viagem colorida no país O amor Imagina no teu corpo A força de um leão Um poder ilimitado no teu coração Energia bem maior Que a força nuclear Por aí vai Maravilha Ed, deixa eu perguntar uma coisa A gente está falando sobre Usando esse programa aqui no In Estúdio Para falar sobre da sua vida No caso, como cantor secular E como cantor evangélico também E eu estava falando no último bloco Exatamente o fato de muitas vezes Nós sermos hipócritas De pegarmos e julgarmos as pessoas Sem saber a realidade Do que elas realmente são Perfeito Na sua vida No seu cotidiano Daquilo que elas necessitam Para viver Perfeito A gente, às vezes Usa uma falsa espiritualidade E a gente se reveste De uma santidade E esquece Que as pessoas Têm as suas vidas E muitas vezes Você não conhece O que aquela pessoa vive No seu cotidiano Então a gente está usando Esse programa Para poder esclarecer Isso a você Não é que você Eu não estou julgando As pessoas Dizendo que todos São hipócritas Não é isso É que muitas vezes E a Bíblia até diz isso Lá no livro de Eclesiastes Diz o seguinte Que a gente não pode ser Demasiadamente justo Nem demasiadamente ímpio Por quê? Porque a gente vai acabar Caindo em julgamentos falsos Em coisas falsas Que não refletem a realidade E eu sei que eu estou falando Também há pastores Há pessoas que chamam Muitas vezes A gente para cantar Então na verdade A gente vê que pastores Eles têm um ministério integral Porque eles são Sustentados pela igreja Sem dúvida É verdade? E nós somos sustentados Por quem? Por quem? Uma boa pergunta É verdade Entendeu? Quando a gente vai Então tem gente que fala E diz assim Cantor não pode cobrar Cantor não pode colocar Essa situação Tem que ser tudo de graça Tem que ser tudo para Deus Não tem problema E eu até digo Como cantou o Ed Está aqui Eu faço as minhas palavras Minha palavra Eu quero saber Tá, então eu canto Louvo a Deus para você de graça Mas eu quero que você também me ajude Comprando o arroz Comprando o feijão Pagando a nossa conta de telefone Não é verdade? Ah, você tem que confiar em Deus Eu confio E sei também que o pastor confia Então vamos chamar a todos os pastores A partir de agora Que todos eles trabalhem de graça Não sejam sustentados pela igreja Entendeu? Eles vão trabalhar de graça Eles não vão ter casa pastoral Eles não vão ter salário Não vão ter carro Não vão ter ajuda de combustível Então é isso que eu estou tentando explicar Utilizando até a história do Ed Wilson Para explicar para vocês Que às vezes a gente acusa Sem saber a realidade Sem somar Sem colocar os prós e contras Na verdade E eu uso esse texto Que diz A gente não pode ser Demasiadamente justo Irmãos E nem também pode ser Demasiadamente Ímpio e tolo A gente tem que ter Aquela medida Recalcada Moderado Como diz o apóstolo Paulo E a gente viver Com misericórdia Eu tenho que olhar Para o Ed O Ed olhar para mim A gente entendendo Que nós temos uma vida Em comum Porque temos esse ministério Mas na verdade A gente tem realidades Financeiras Que precisam ser escutadas Exatamente Exatamente Tem um amigo que brinca muito Agora não entusia de claro De brincadeira Mas que um cantor Digamos Ele vai no supermercado Enche o carrinho dele De compras Ou faz as compras normalmente Na hora de sair ele não paga Onde é que você vai com esse carrinho Não Jesus vem pagar para mim Deus vem pagar Nós sabemos que essa não é a realidade Que aquilo tem que ser pago Você tem que no caixa Tem que ter um dinheiro para isso Essa é a realidade de todos nós Aqueles que trabalham Tem que ter o seu sustento Enfim Deixa eu perguntar uma coisa para você Falando então agora Do Ed Wilson Dentro do meio secular E evangélico como você é Crer em Deus Teve uma experiência com Deus Como é que é Dentro com os seus colegas Do pessoal lá Da banda Da banda Do The Originals Como é que funciona Eles sabem que você é crente Como é que é Pois é Marcos Olha só Porque eu tive Tive e tenho Uma carreira praticamente Digamos assim Eu acho que paralela Ou então Mas eu cheguei a gravar Cinco CDs evangélicos Eu gravei cinco em português E um em espanhol E tive a oportunidade Até de estar Aqui pertinho Aqui na Argentina Aliás é um fenômeno Interessantíssimo E é uma sensação fantástica Você vê que aquela música Que nós Você é compositor É autor Aquela música Que a gente fez lá no cantinho Eu fiz a letra em espanhol Com a ajuda de um chileno Também Que falava muito bem E eu fui cantar E você vê duas Duas ou três mil pessoas Cantando junto com você Uma espanhol E eu fiquei Não é possível Aquela música que a gente fez No cantinho da nossa casa Esse é o fenômeno Da música Chamada música Mas enfim Então todos os colegas Com os quais Eu me reencontrei E nós fizemos essa banda A banda de Originals Todos eles sabiam Dessa minha carreira Anterior Também da minha carreira Que começou nos anos 60 Com música pop E que a gente faz isso No Originals hoje E esse meu período Que foi de cinco CDs evangélicos Dos quais até Aliás Com relação a isso até Os seis CDs Digamos que o espanhol Eu dei um break muito grande Justamente por essas questões Que nós falamos ainda agora Das questões de Você precisar Ter que sobreviver Porque eu vivo de música E estava havendo Uma certa dificuldade Em sobreviver Dessa música Da música gospel Da música evangélica Então Enfim E todos eles sabiam Dessa minha estrada Eles te questionam Essa situação Tipo assim Você é crente Como é que é a vida de crente Eles perguntam isso pra você Como é que é ser crente Eles fazem essa pergunta Ou não Quando eles veem você Ficam Sabe que você tem Essa sua vida Que é um evangélico Eles não questionam Esse tipo de situação Eu acho até muito Cobram de você Algum tipo De coisa Nesse sentido Não Marcos Eles até Claro que me perguntam Como era isso Agora Alguns deles tiveram Algumas experiências evangélicas Eu acho muito interessante Não todos Mas alguns E aqueles que não são Que não tem essa Não tem esse conhecimento de Deus Como a gente teve Essa intimidade Glória a Deus por isso Mas enfim Eles falam Falam de Deus Com uma distância Um pouquinho grande Mas eu já tive a oportunidade De cada show Que a gente começa E no início da banda Que foi em 2005 Eles acharam muito Muito interessante Porque eu quebri isso Eu procurei quebrar Antes nós entrávamos no palco É um detalhe Que eu queria contar Nós íamos entrar Então aquela Aquela super adrenalina Que a gente sente Pegar um público enorme Como Olímpia de São Paulo Lotado com duas Três mil pessoas E a gente entrar Praticamente pela primeira vez E aquela insegurança toda E adrenalina Ele é o pessoal Eu falei assim Rapaz Eu vou orar com essas turmas aqui Não vamos entrar assim No cru não Nós vamos entrar legal mesmo Aí demos as mãos Eu orei E orei Todos eles Eu achei tão bonito Porque todos Puxa Que coisa boa Que coisa deliciosa A gente poder orar Então virou prática Você consegue Exercer com tranquilidade Esse testemunho seu De crente Eles não Repudiam você E nem fazem isso Não de forma nenhuma São companheiros São grandes companheiros Respeitam Tem alguma Que nem eu te disse Alguns deles tem Algumas experiências No âmbito evangélico também E agora tem aquela coisa toda Da qual eu fui muito orientado Logo no início Da minha carreira Principalmente carreira evangélica Pelo pastor Márcio Nogueira Meu abraço a ele Está em São Paulo agora Mas enfim Foi meu grande pastor Nosso grande pastor na época E dizia das manifestações Que isso você também deve passar Como nós todos passamos Da manifestação feminina também Isso é muito comum A gente já está habituado A lidar com isso E o pastor Márcio Me chamava muita atenção Para isso Cuidado Poderá acontecer Uma empolgação De uma pessoa assim E o assado E a gente já Vacinado Como se diz Na gíria Sabe sair dessas situações Muito bem Isso inevitavelmente acontece Por incrível que pareça Até hoje Mas acontece É uma coisa natural E no gospel também Nós sabemos que isso existe Eu já Desculpa Eu sei que você vai falar disso Mas uma vez Eu fiquei muito Só para citar Eu fui fazer um show Em São Luís do Maranhão Há muitos anos E eu tinha dois anos De convertido Ainda comigo O primeiro disco Que eu estava cantando É a música Que nós cantamos Se não me engano Todo Coração Deseja encontrar Essa música Estava muito bem E eu tinha muito tanto Também Então eu fui fazer Uma apresentação Junto com a cantora Melissa Nós fomos a São Luís do Maranhão Tem muitos anos Quando nós chegamos Rapaz Era um abafo De gente Mas um tumulto De gente Em cima E meninas E moças E eu comecei a estranhar Porque não havia diferença Dos shows populares Para os shows evangélicos E havia uma invasão De moças E a gente soube Como se sair Sabe até hoje Graças a Deus Eu já recebi Uma mordida de fã Está vendo?